Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mojo das Cruzes há mais de dois anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, hoje vamos falar sobre a greve, hoje é o dia da greve, 17 de março de 2021 estamos em uma quinta-feira, zona vermelha, pouca demanda, estamos aí mais de um mês falando sobre essa greve do dia 17, eu aproveitei o dia para descansar, para falar a verdade que eu vim de uma batida forte de final de semana, trabalhei bastante, venho aí com os meus projetos trabalhando bastante, aproveitei ontem, tive os meus afazeres, também não trabalhei hoje, terça-feira também não trabalhei, até acordei tarde e logo que eu acordei já vi lá parceiros youtubers falando que os motoristas estão na rua, os motoristas estão fazendo promo, os motoristas estão fazendo poupa, eu logo recebi várias mensagens pelo direct do Instagram, pessoal falando que está todo mundo trabalhando. Então, acordei com essa notícia, pensei e falei, e agora? A gente vem falando durante um mês, mais de um mês sobre essa greve, e aí a gente chega nesse dia e o pessoal rodando. Não tem jeito não, vou ter que ligar o carro porque está muito quente. Então, aí eu peguei o aplicativo, comecei a olhar, a gente olha aí nos aplicativos de vários e vários motoristas na rua, eu liguei aqui o aplicativo da 99, olha como é que está aqui, cheio de motorista aqui perto de casa, cheio, cheio. Aí você pega da Uber também, vários e vários motoristas. Para quem conhece o canal e sabe, eu sempre falei de ganhos, eu sempre mostrei os custos, eu sempre procurei passar para todos os motoristas parceiros, principalmente apoiando os iniciantes, ajudando, inclusive dando bônus de indicação, dividindo com eles, incentivando, para que a gente tenha opção de renda, para que a gente possa levar o nosso pão para casa, afinal, nós estamos todo mundo no mesmo barco. E aí a gente anuncia, todos os youtubers, todos os youtubers estão fazendo o seu trabalho, estão levando o seu pão para casa, afinal, nós também ganhamos uma renda com o YouTube, mas não é toda essa renda que muita gente pensa, não é fácil o trabalho de um youtuber. E assim, eu tenho parceiros motoristas, eu tenho parceiros youtubers hoje. Então, são concorrentes? São concorrentes, mas cada um está fazendo o seu, com ética, com respeito, a gente tem que cada um fazer o seu. E a gente veio falando, todo mundo falando da sua forma, do seu jeito, mas todo mundo anunciando e falando sobre essa greve do dia 17. Mais de um mês atrás, estamos comunicando sobre essa greve. Temos que respeitar, sim, quem está fazendo tem os seus motivos, mas a gente veio, inclusive, eu falei no canal, gente, todo mundo precisa folgar, né? Por que não pega folga no dia 17? Eu não estou aqui para criticar quem está trabalhando, afinal, são trabalhadores como nós, como todos os outros, como nós também temos contas para pagar. Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem dificuldade, mas eu tenho certeza que aqueles que aderiram também passam por dificuldades. Aqueles que aderiram à greve também estão deixando de trabalhar, mas tem conta para pagar, né? Todo mundo está no mesmo barco, né? Quem trabalha como motorista de aplicativo é porque precisa. Hoje, hoje, trabalhar como motorista de aplicativo não dá para levantar uma renda para sobrar dinheiro, para investir, né? Para comprar carro, para comprar casa, como antigamente dava muito dinheiro e muita gente conseguiu comprar carro, conseguiu pagar parcela de casa, né? Conseguiu fazer muita coisa que hoje, infelizmente, não é possível. Hoje a gente trabalha para sobreviver. Quem trabalha como motorista de aplicativo trabalha para pagar as contas. Não está fácil, mas isso entristece muito a gente que vem falando da importância dessa greve, né? Muita gente desacreditada, muita gente falando que não vai dar certo, né? E por um certo momento, às vezes, a gente começa a pensar, poxa, essas pessoas que criticaram e falaram que não ia dar em nada, né? Acaba tendo razão. Por quê? Porque a gente não se une. Porque essa pessoa que falou que não vai dar certo também não se uniu, né? Vem falando porque a gente tem que ter esperança. E eu vou continuar tendo esperança. Vou continuar fazendo a minha parte. Vou continuar comunicando, passando para vocês aquilo que está acontecendo no mundo dos aplicativos. Mas de uma forma que a gente tenha aprendizado. De uma forma que a gente possa ter resultados, né? Amanhã, amanhã eu vou estar na rua, se Deus quiser. E eu vou estar mostrando meu dia. Vou estar mostrando se tiver estratégias para ganhar mais dinheiro. para a segurança, né? Para levar isso para vocês. Com certeza eu vou passar. Vou continuar fazendo meu trabalho. Vou continuar acreditando que aquele que trabalha certo, aquele que trabalha com foco, com determinação, né? Vai ter mais resultados do que a maioria. Isso é certo. Com certeza a gente vai conseguir ter mais resultados que os outros. Porém, hoje é um dia de se unir. Hoje era um dia de todo mundo parar. Eu nem vou fazer aqui o teste, por quê? Porque eu liguei de manhã, eu liguei o aplicativo, chamei uns três, aceitaram o promo, né? Aceitaram. E não são motoristas, não são motoristas novatos. Tinha uns motoristas novatos, mas tinha motoristas experientes com mais de 6 mil viagens. Motoristas com mais de 10, 15 mil viagens e estão aceitando. Tudo bem, cada um se encontra numa situação. De repente o cara começou a trabalhar agora. Tava um tempo parado e começou a voltar agora, quer fazer dinheiro. Beleza, mas tira esse dia como folga. Tira esse dia como folga. A folga da sua semana, depois trabalha. Teve um parceiro amigo aí que falou pra mim, mandou no meu WhatsApp, falou assim, ó, Japa, eu tô trabalhando aí 9 dias seguidos pra me folgar no dia 17 e fazer a paralisação. Então, é isso gente, foi falado mais de um mês atrás, né? Aí aquele que trabalhou, não se sinta chateado comigo. Eu estou do seu lado também pra trazer melhoria. Só que a gente tem que colaborar. Se a gente não colabora, né? Não tem como. Você ganhou, você pode ganhar bem hoje. Que é o dia da paralisação porque alguns estão parados. Muitas vezes a gente parou. A maioria não parou, né? Se é verdade. Mas vai aumentar um pouquinho, vai dar a entender que aumentou um pouquinho a demanda. De repente saiu alguma dinâmica. Mas você só vai ganhar hoje. Aí amanhã começa tudo de novo. Aí vai todo mundo pra rua. E a tarifa não aumenta. Combustível aumentando. Tivemos aí essa semana o sétimo aumento de combustível. O sétimo aumento de combustível neste ano. E veio agora um anúncio aí no R7. Que o gás vai aumentar 35%. Onde que a gente vai parar? Onde que a gente vai parar? Aqui eu não tô pra trazer reclamação. Não tô pra reclamar. Mas eu também tenho que trazer as informações. Porque a gente não vive um conto de fadas. A gente tem que trazer a realidade. E sob essa realidade a gente tem que se unir. Mas se a gente não se une, mais uma vez a gente vai... Vai nadar, vai nadar e não vai acontecer nada. Né? Hoje a gente tem até uma esperança. De representantes que estão na política. Que de repente podem se trazer melhorias. Né? A gente tem que acreditar. Né? Não adianta só criticar. Né? A gente tem que trazer a realidade. Mas a gente também tem que acreditar. E a gente tem que fazer a nossa parte. Senão como que vai mudar as coisas? Com essa desunião a gente não vai ter resultado nunca. Nunca. Porque o pessoal só reclama. O pessoal só reclama. Né? Só fala que não vai dar certo. E não faz a sua parte. Fala lá. Fulano não faz. Fulano não faz. Né? E aí você não faz também. Que que eu vou falar? Não tem o que falar? As coisas nunca vai mudar desse jeito. Né? Eu fiquei muito triste. De verdade. Eu liguei de manhã. Falei assim. Nossa. Alguns motoristas vão fazer. Mas a maioria não vai fazer. Né? Vai se acontecer ao contrário. Alguns fizeram e a maioria não tá fazendo. E aí vocês querem mudar como? Hoje a internet tá aí cheio de informação. Cheio de informação. Quantas pessoas falaram sobre essa paralisação? Mas quantos criticaram também? Que não vai dar em nada? Não vai dar em nada porque você não faz. Não vai dar em nada porque você não faz nada. Você fala. Eu sou só mais um. Você fala que você é mais um. E aí você não faz. Ah. Ninguém vai fazer mesmo. A maioria não vai fazer. Eu não. Que diferença eu ir ou não ir? Né? Você pensa dessa forma e aí você não faz. E aí você não faz. Você é um que pensa assim. O outro também é um que pensa assim. E o outro é o que também pensa assim. E aí o que que acontece? Nada muda. Nada muda por quê? Porque você fica esperando o outro. Você fica esperando a política. Você fica esperando do seu prefeito. Você fica esperando do seu governador. Do seu presidente. Você fica esperando até o youtuber que você assiste fazer alguma coisa. Como que a gente vai fazer alguma coisa se a gente fala alguma coisa e vocês não fazem? Né? Aí você vai vir aqui e vai criticar no canal. Fala. Ah Uber. O Japa faz Uber promo. Eu mostrei nos meus vídeos. Aí o outro vem e fala assim. Ah, o Japa tá falando aí. Mas ele fez Uber promo. Eu fiz um vídeo. Vários vídeos. Eu falei. Eu fiz um vídeo falando do Uber promo pra mostrar a tarifa pra vocês. Eu não gosto de ver notícias e vir aqui e ficar só falando. Eu vou lá na rua. Eu faço e mostra. Eu mostro. Pego o aplicativo e mostro. Fala aqui ó. Tá aqui ó. Esse é a taxa. Eu não fiz o vídeo falando do UberX. Do 99 e poupa e mostrei pra vocês. Aí eu peguei um dia. Um dia do meu trabalho e fiz 99 e poupa. E mostrei ó. Nesse dia tá valendo a pena. Mas tomem cuidado. Porque a tarifa é baixa. E nesse dia sabe quanto que eu fiz? Eu fiz nove corridas. E ganhei 99 reais. Mais as taxas das corridas. Quanto que eu ganhei em nove corridas? Ganhei mais de 150. Ganhei quase 150 em nove corridas. Aí eu vou falar que não vale a pena? Só que eu falei. Ainda assim eu falei. Falei. Gente, toma cuidado com essas tarifas. Porque não vale a pena. As tarifas. Essas corridas não valem a pena. Aí vem. Vem um que cai de paraquedas. E vê o título do vídeo. E fica falando besteira. Agora eu quero ver se essa pessoa que faz besteira se mostra alguma coisa. Viva escondido. Só fica falando, comentando. Só fica entrando nos comentários dos youtubers. E falando besteira. Por quê? Porque só vive de rede social. Só vive na vida dos outros. As pessoas que vivem na vida dos outros. Não tem a sua vida. Agora quando... E tem medo. Detalhe. Essa pessoa tem medo de olhar para a sua vida. Porque se olhar para a sua vida. Vai entrar em desespero. Porque vai olhar para si e vai falar. Não fiz nada. Não fiz nada na minha vida. Eu passei a minha vida na vida dos outros. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Graças a Deus aqui no canal tem muita gente trabalhadora. Tem muita gente que apoia o meu trabalho. Tem muita gente que corre junto. Que está junto. Eu recebo muitas, muitas mensagens de agradecimento. De agradecimento pelas orientações. De agradecimento por compartilhar o bônus. Aí vem um que cai de paraquedas e fala. Você está interessado no bônus. Quem não está interessado no bônus? Agora, se o parceiro iniciante vai começar o aplicativo. Porque é uma alternativa. Que ele só tem essa alternativa hoje. Ele encontrou essa alternativa hoje. Ele tem um carro lá disponível. Ele vai fazer o aplicativo. Vai se cadastrar num link que ele vai ganhar metade do bônus. Por que ele não vai se cadastrar num link que ele vai ganhar metade do bônus? Se eu estou dando a metade do bônus para ajudar ele. Eu estou ganhando? Estou. Mas eu estou ganhando ajudando. E você que está criticando? Você está ganhando o que? Você está ganhando o que? Você está me dando audiência. Você está criticando. E você não está fazendo nada. O que você está fazendo na sua vida? Então, é revoltante, gente. É revoltante. Porque a gente fala, mas as pessoas não têm união. As pessoas só criticam. Por que eu não entro nesses grupos de WhatsApp? Não entro. Tem muitos grupos bons. Mas tem muitas laranjas podres no meio. Que só critica. Outro dia eu entrei aqui no grupo para ver. Eu vi um xingando o outro. Um ofendendo o outro. Fazendo uma discussão de uma futilidade. De uma idiotice. Aí vocês acham que vai ter produtividade num grupo que só fica discutindo? Não vai ter. Eu falei para o meu amigo. Desculpa, mas esse amigo ele participa. Ele vê algumas coisas interessantes e me manda. Aí beleza. Porque ele está filtrando e está me mandando coisas interessantes. Aí beleza. Ele está me ajudando. Esse parceiro é de Moji também. É inscrito do canal e me ajuda. Manda até um abraço aí para você, Wander, que está todo dia no meu canal. E compartilha aí informações comigo. Muito obrigado mesmo. Então, é assim gente. Eu vou entrar nos grupos para fazer o quê? Por isso que eu não crio nenhum grupo. Eu penso em algumas estratégias de criar grupos para ajudar só parceiros iniciantes. Que é aqueles que realmente estão procurando informações para poder trabalhar com segurança, poder ganhar um pouco mais, levar o seu pão para casa. Aí sim, eu quero criar algo para poder ajudar esses parceiros. Assim como eu já ajudo através do bônus de indicação. Agora, aquele que vem aqui criticar e fica vivendo a minha vida. Beleza, eu estou crescendo. Você está vivendo a minha vida. Você não está vivendo a sua. Você está vivendo a minha vida. Aí você vai no outro canal, vive a vida do outro. Você vai viver a vida do outro. Você está dando audiência só para eles, para nós. E aí, você está fazendo o quê da sua vida? Na hora de se unir, você se une? Não, só critica. Fala que não dá certo. Fala que não dá certo por quê? Porque você não faz. Ah, fulano não faz. Fulano não faz. Ah, meu vizinho não faz. Aí você vai e não faz também. É mais fácil não fazer do que fazer. Fazer dá trabalho. Pensar dá trabalho. Acordar cedo dá trabalho. Trabalhar 12, 13, 14 horas dá trabalho. Então, o que você faz? Trabalha 6 horas e vai lá e fica mais 6 horas nas redes sociais vivendo a vida dos outros. É mais fácil fazer isso. E aí, você se acha o sabidão dos experientes. Tenho 3 anos e meio. Tenho 3 anos de aplicativo. O que você fez em 3 anos? Mal pagou as contas. Por quê? Porque não viveu a sua vida. Viveu a vida dos outros. E aí, você não cresce. Desculpa aí, eu tô até me exaltando um pouco, né? A gente fica revoltado. A gente fica bravo. Porque a gente traz conteúdo. A gente traz sim, né? Conteúdos com intenção de ajudar. Mas muitas pessoas não querem ser ajudadas. E muitas pessoas ficam atrapalhando quem quer ajudar. Essa é a verdade. Mas eu agradeço muito aí por todos que correm comigo aí. Que estão aí comentando no canal. Que estão mandando mensagens no direct do Instagram de agradecimento. Fico muito feliz por isso mesmo. Agora, depois do final da tarde, se eu tiver mais alguma notícia, né? A gente vai fazer um balanço aí de como foi o dia de hoje. O que aconteceu. Eu vou estar de olho aí. Eu vou estar trazendo aí o meu parecer, a minha opinião. Tá bom, gente? Muito obrigado aí. Me perdoe aí por eu me exaltar um pouco. Mas eu também tenho que expressar as minhas emoções. Eu tenho que mostrar aquilo que eu tô pensando. Aquilo que eu tô sentindo. Dessa forma, eu consigo mostrar realmente, né? Quem eu sou. É importante nós mostrarmos as nossas emoções. É importante mostrar aquilo que nós estamos sentindo. Mas sempre com respeito, com educação. Porque aí a gente vai ter isso também. Se você não respeita, você não tem educação. Não peça isso das pessoas porque você não vai ter. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigado por você ficar comigo até o final desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça. Deixa o seu like pra que o YouTube entenda como conteúdo relevante divulgue pra mais pessoas. E se você puder, compartilha esse vídeo, essas informações aí pra poder ajudar os nossos parceiros. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo. Deixe sim ativado porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Pra você que tá aí na sua casa, se unindo com essa greve, eu desejo um ótimo descanso. Aproveita. Curte esse momento aí com a sua família. Aproveita porque não é fácil. A gente tem que trabalhar muito. Porque não tá fácil. E pra você que tá na rua, que você possa ter um dia bom, abençoado também. Não vou desejar nenhum mal pra você. Mas que você venha a aprender e a refletir. E a ter união com as pessoas que querem mudar. União com seus amigos, com seus parceiros que fizeram a greve. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.